E aí migas, tá começando mais um vlogaço da semana, já deixa o seu like que é super importante, vocês já sabem, e só bora. Estou aqui nessa quinta-feira me preparando para começar a saga das marmitas. Ai gente, essa semana tem marmita pra fazer. Finalmente consegui arranjar um tempo na minha agenda muito requisitada, ai que menina requisitada, pra fazer marmitas. Ai eu tô feliz, tô triste porque dá um trabalho, vocês já sabem né. Mas tô feliz porque aí eu organizando, planejando a minha alimentação, eu passo a semana, eu passo semana não, eu passo 15 dias pleníssima só, esquentando minha marmita, sendo feliz, é isso. Pra quem gosta da saga das marmitas, estamos de volta. E meu plano era ter começado pela manhã, mas já é quase meio dia e eu tava resolvendo coisa de trabalho, tô vendendo WhatsApp, um monte de coisa e não consegui fazer começar de manhã. Mas quem acredita, sempre alcança, estou preparada, vai dar certo, vou terminar as marmitas e bora lá. Vou começar pelos preparos mais difíceis, como sempre né, começo pelas coisas mais demoradas, por exemplo, frango assado, carne de panela, é a carne de panela e o frango assado, eu sempre começo por eles, aí depois eu vou variando, depois eu passo pra verduras ou arroz, essas coisas assim. Mas antes eu já dou andamento logo no frango assado porque o negócio é demorado. O forno já tá ali, já tá aquecido, né, pré-aquecido, eu vou só cortar o frango e temperar rapidíssimo. Depois ó, partiu, coxa e sobrecoxa pra assar. Gente, tu não quer baixar porque eu tô falando da janela, mas tudo bem. Frango tá no forno, temperei os frangos que eu tempero sempre, que é páprica, chimichurri, folha de louro, aí limão e sal, é isso. É o que tem pra hoje. Não tem muito alho, então não coloquei alho, mas geralmente eu gosto. Agora eu vou passar pro purê de batata por motivos estratégicos. Como eu só tenho uma panela de pressão aqui preste, eu vou fazer logo o purê de batata. Porque aí depois eu venho com a carne de panela que demora uma hora pra ficar pronta. Então ela fica ocupando a panela de pressão uma hora. Então eu tenho que começar a fazer o purê, que é rapidinho. E aí depois eu vou pra carne de panela. Faz sentido? Assim, na minha cabeça faz todo sentido. No final das contas a gente vê se economizamos tempo, sim ou não. Nem vi quantas horas que eu comecei aqui os processos, mas deve ter o quê? Um 20, 30 minutos que eu temperei, cortei frango. E aí foram quantos frangos? Um monte. Eu comprei, eu acho que uns 5 pacotes de coxa e sobrecoxa. Mas esse rolê das marmitas depende muito de quanto vai de proteína na sua dieta. De quantos cardápios diferentes você quer montar. Por exemplo, se você for fazer duas opções de comida durante a semana. A carne moída e frango. Vai ser muito mais rápido do que fazer, igual eu tô fazendo. Três tipos de proteína. Vou fazer frango, vou fazer peixe e carne moída. Aí acaba que você leva mais tempo, porque cada processo é um tempo a mais. Tem gente que faz marmitas só de um... Por exemplo, pra semana, que é só o carne moída. Pronto, aí é rapidíssimo. Só que como eu sei que a gente vai acabar enjoando, eu não vou fazer isso. Já fiz outra vez. Das primeiras vezes que a gente fez marmitas. Não foi legal. Eu prefiro gastar um pouco mais de tempo agora e fazer várias opções. Que eu sei que a gente não vai enjoar e vai acabar comendo a marmita inteira. Porque tá feliz comendo marmita. Do que fazer uma opção só. Aí depois você fica com rança e não quer comer. Enfim. Tem outro fator que é muito relevante pra marmita. Que ninguém fala. Às vezes a galera fala que faz marmita em uma hora. Mas você vai olhar, tem um brócolis dentro do negócio e carne. A gente tá fazendo a quantidade pra dieta, entendeu? Então é muito. A nossa dieta também é de circulação, né? Assim, pra você pegar peso. Então tem bastante proteína, tem bastante carboidrato. Então a quantidade das coisas são grandes. De verduras, de legumes mesmo. São cento e... Acho que eu tô comendo agora 150 gramas de brócolis e cenoura. Então é muito brócolis, muita cenoura todo dia. E aí acaba que com você fazendo maiores quantidades. Você precisa ou de uma panela gigantesca de escola. Ou você vai fazendo em porções. Então gasta mais tempo. Como eu não tenho uma panela gigantesca de escola. Minha panela é grande, porém não é tão grande assim, né? Não é industrial. Então acaba que eu tenho que perder um pouco mais de tempo. Faz brócolis, faz mais brócolis, um pouco mais brócolis. Com mais processos assim. Aqui eu tô fazendo aquele refogado. Na verdade é cebola, alho. Coloca azeite. Junto eu já coloco um pouco de sal. Eu gosto também de colocar aquele negocinho, né? Alho poró, sabe? Pra você poder fazer todos os refogados. Refogado do arroz, refogado do que você for refogado. Cebola e alho. É nesse momento que você vai fazer. Aí você faz bastante pra não precisar ficar parando. Tem pra pegar cebola e alho. Porque já economiza tempo, né? Já faço no mix. E também não é o ideal, obviamente. Mas... É mais rápido. Não tem como. Tô finalizando aqui o purê de batata. Eu já faço na batedeira. Porque facilita a vida, né? Só bater. Aí eu adiciono manteiga. Como se fosse fazer o purê na panela mesmo. Manteiga, sal. Eu prefiro colocar mais creme de leite do que leite. Porque daí o purê na hora de descongelar fica melhor. Porque com leite fica meio estranho. Eu não gosto muito da textura. Com creme de leite fica melhor. Aí eu coloco um pouco de parmesão também, ó. Eu vou fazer arroz agora. E aí eu acho que vão ter que ser duas panelas de arroz. Vou fazer uma média e uma grande. Na hora de fazer os refogados, eu indico que você faça tudo de uma vez. Por exemplo, vou fazer duas panelas de arroz e... Se tivesse que refogar algum legume, alguma coisa. Porque eu não faço refogado. Então eu já colocaria todas as panelas do refogado aqui no fogão. E refogaria tudo junto. Óleo em todas. Ou azeite em todas. E a cebola e o alho, aquela mistura que a gente fez, em todas. E o fogo em todas. E aí que você vai ver sua habilidade de multitarefas. Você vai colocar ela à prova nesse momento. Agora a gente vai pra carne de panela que fica aí 30 minutos na pressão. Como a panela é pequena, demora mais. Se fosse a panela grande industrial, era 30 minutos e acabou. Mas na panela pequena, você faz 30 minutos. Abre com um pouquinho de água, mais 30 minutos. A carne de panela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Pra quem tá fazendo marmita, mesmo dá um trabalho. Mas ela fica muito boa. Então é sempre fácil. Provavelmente pra gente comer no jantar. Que é quando dá vontade de comer iFood, coisa assim. A gente deve aplicar de panela e fica feliz. Tem que dar uma refogada nela. Refogada não, só uma selada na carne. Cheguei, porque essa é a minha hora. É hora de montar as marmitas. Já estou aqui do lado de fora, mais fresquinho e pronto pra montar. Vou mostrar aqui o que foi feito. A gente tem aqui a artista e aqui a obra de arte. Nossa. Tá vendo? Quer saber como fazer marmitas até a exaustão? Me pergunte como. Arrasta pra cima, morreu já. Vem te arrastar pra cima. Realmente. Aí você morre. São exatamente 4 e 16. Eu comecei em meio dia. Isso daí é pra afastar as músicas. Não. Eu abri aqui só pra mostrar, mas depois eu vou fechar. Senão as músicas são muito de conta. Temos o brócolis. Sante brócolis que você gosta? A cenourinha, bastante purê. Tem um leitinho com esse purê. É. Pra me dar uma misturadinha, né? É um plus. Ah, tá. Um arrozinho, um macarrão, carne de panela, carne ruída, frango e peixe. Tem mais arroz na outra panela também. Só esse aqui não daria, né? Não. São duas panelas de arroz. É isso. Agora eu vou montar. Que horas são? 4 e 12. Eu tenho umas 6, 6 e pouco. Estarei montando. Ah, porque o Júnior monta pesando tudo, né? O arroz. Quantas gramas? Eu acho que é 150 de arroz. Do Júnior, 150. Aí você pesa o arroz, pesa a verdura. Pesa a carne. Já coloca tudo certinho. Almoço e janta. Porque na hora de comer, né? Fica mais fácil. Mas comer marmita não tem outro jeito. Porque ou mede agora ou não mede. Ou como você medir o negócio. Esse esforço aí pra medir o negócio. Mediremos. Vamos lá. Medir. Ai, que legal. Eu gostei de um frango. Principalmente o frango é bem bonitinho. O frango é bem bonitinho, né? Para isso. Bem bom o frango, né? Bonito, gostoso, maravilhoso. É frango, né? Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de ótimo. Tudo de ótimo. Terminei de montar. São seis e meia. Vou mostrar aqui as marmitinhas montadas. Dessa vez deu umas quarenta e oito por aí. Quase cinquenta. Montou quatro menus. Tem o menu jantar. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Aí esse é o menu. São quatro refeições diferentes. Dois jantares e dois almoços. Aí o almoço aqui é frango, arroz, legumes. Esse outro almoço é macarrão com carne moída e legumes. Aí tem a janta que é arroz, carne de panela, legumes e purê. E a outra janta é peixe, arroz, purê e legumes. Gostou do seu menu? Estou muito satisfeita. Agora que terminou então eu estou satisfeitíssima. O povo está até sem alma. Sem vitalidade. Xoxo, capenga. Vamos guardar e descansar. E torcer para caber na geladeira. Porque agora é o Tetris, né? Pois é. Vai caber. Ele sempre faz caber. Dá uma olhada no Tetris do Júnior. Foi só a conta, gente. Cobre a vácuo. Ele tem um feijão ali, né? É melhor a gente comer esse feijão e tirar o espaço dele aí. Em breve. Não vai fazer assim, ó. Vocês estão diante de um talento, gente. De um talento raro. Que é fazer tudo cabelo congelador. Ai, mas é que ele tem a carne aqui. Não tem problema. Ai, eu acho que a gente vai ter que comer esse feijão. Ah, não. Vou botar a carne aqui. Tira, tira o feijão. Oh, meu Deus. É o meu grande talento. Eu estou passando aqui. É o meu secret. Gente do céu. Peguei aqui esse whey que é o sachezinho que eu ganhei da Vitamina C para provar. É um whey de açaí com água de coco. Eu bati com banana congelada. E um pouquinho de água. Meu Deus, que whey maravilhoso. Nossa, parece uma balinha de tão bom. Bom dia, gente. Esqueci do vlog hoje. Vocês não acreditam? Mas não fiz nada demais. Estou aqui tentando começar as gravações. Eu sentei aqui e falei. Vou gravar. Aí trovões, chuva. Esse dia, todos os dias foi um calor absurdo. Só podia ser que era chuva, né? O calor desse. Aí assim, estou esperando minha testa secar e a chuva e os trovões pararem um pouco para a gente começar as gravações do YouTube nesta sexta-feira. Essa semana está toda louca. A gente resolveu fazer marmita. Estava tentando encaixar um dia, porque tinha muito trabalho para entregar essa semana. Graças a Deus. E ainda ia ter que fazer marmita, porque senão a gente não ia sobreviver a mais uma semana sem marmita. E aí o que aconteceu é que a gente jogou as gravações para sexta-feira. A gente não pode nem cestar direto. A gente não pode nem falar sextou. Não, estamos gravando aqui para realmente finalizar o sextou. Meio de e-mail, a gente quer gravar três vídeos para o YouTube e ainda tem um terapia hoje. Vai dar tudo certo. Gente, eu estou com a make muito fofa. Dá para ver que está fofa? Não dá para ver tão bem. Mas eu passei um lápis cobre na linha ao redor do olho inteiro e esfumei assim. Ficou muito bonito. Porque eu vou até gravar essa maquiagem, eu amei. E só isso. E máscara de cílios. Inclusive, eu estou com a máscara de cílios favorita do momento. Ah, experimentei a máscara da Vult. Na verdade, eu comecei a experimentar para o público. E aí a máscara é maravilhosa. Sabe que tem um aplicador fininho na ponta e você não fica se borrando toda? É a máscara Volume Up. E o Júnior está ali de castigo também esperando. Há anos ele me espera para terminar essa maquiagem, começar uma gravação. Dá certo, Júnior. Vamos comer. Dá certo. Vamos esperar. Vamos dar o play. Vamos. Gente, eu estou com um look tão fofo que eu vim mostrar para vocês. Minha bolsinha, né? Então... Ai, dá para ver? Minha calça. Beijinho. Um cropped porque está muito queimando. E é isso. Prendi o cabelo aqui com a make da gravação. Fui para o psicólogo. Voltei. Nem borrei a maquiagem hoje, gente. Estou de parabéns. E é isso. Gente, vocês não sabem. Foi só elogiar a maçã do Júnior ontem que a geladeira não deu pau. Assim, a gente já está mostrando a geladeira com durex, né? E algumas ocasiões. Um tion querendo. Você quer papar? Vou botar papar para você. Espera aí. Agora parece que realmente a borracha da geladeira está uó. Ai, deixa eu te colocar o fio de cima e embaixo. Para sair no vento gelado, né? Vamos ver se vai funcionar a nossa obra de arte aqui. A gente abriu ali o congelador. Deu certo. Pegou pressão. A borracha sai na pressão da borracha. Não sei dizer o que que acontece. Mas está tudo congelado lá dentro. A gente ficou com medo de descongelar. Porque na hora que a gente viu, estava a parada toda escorrendo. O gelo. Falei, meu Deus. A minha geladeira resolveu quebrar agora com um monte de marmita dentro. Mas deu certo, gente. O durex resolveu o problema. O meu jantar de hoje é peixe com legumes purê de batata. Ai, que delícia. Bom dia, sábado. Ó a Juna ali fazendo as cafezinhas. Você acredita que a gente estava com planos de ir para o parque hoje caminhar? Ainda bem que a gente já foi. Eu acordei até cedo hoje. Acordei sete horas, acredita? O próximo passo é varrer a calçada. Real. Eu acordei sete horas no sábado, do nada. Falei, ah, vamos caminhar, né? Eu dei uma olhada na previsão do tempo. Estava 40% de chance de chuva nesse momento de chuva forte. Eu falei, hum, acho que não vou não. Só que não estava chovendo ainda. Aí agora que a gente levantou, finalmente, a chuva. A gente estava dizendo que quando a gente estivesse no quilômetro 3, ia cair essa chuva aqui, menina, gente. E ia tomar a chuva 2 quilômetros. É a chuvinha. Vamos que molhe as plantas, a grama, o pé de jabuticaba. Eu tinha que ter deixado essas aqui na chuva também. Mas acho que vou ser mais rápida do que eu. Eu não vou lá, não. Ah, que palhaço. É, consegui convencer ela. Vai lá. Tem até o guarda-chuvinho pra ir, ó. Olha lá a planta da pessoa na chuva. Olha que parra. Vai ter que ir lá de novo. Olha ela lá morrendo. E a chuva aumentou agora. Ela não tá aguentando que é em pé, a planta. A gente não trocou do vaso ainda e ela tá assim, capinha. Gente, vocês não sabem. Fiz a unha. Olha como ela tá neutra. Eu usei hoje esmaltinho da Anahikman. Esse aqui, ó. Ele é levemente cinzinha. Um cinza no fundinho. É a cor... Não, é linda a cor. 29, eu quero leve. Eu gostei dos esmaltes da Anahikman porque eles têm um subtom, sabe? Às vezes você quer um esmalte que tenha uma nuance, assim. Um subtom mais amarelo, mais frio, mais isso aqui. Eu achei legal a cartela de cores da Anahikman que tem várias opções. Eu acho o esmalte um pouco fino, assim, pro meu gosto. Eu gosto de um esmalte que tenha um pouco mais de cobertura. Mas tem muita variedade. Acho positivo nesse sentido, sabe? Agora eu vou só limpar as bordinhas porque hoje eu tô... Tô querendo fazer o serviço completo. Geralmente eu deixo a vida limpar as bordinhas da unha. Mas hoje não. Gente, deixa eu contar. Hoje é aniversário da avó. E a gente tá indo lá agora pra... Para o lindante da tarde pra gente comemorar. Parabéns, com o meu bolinho. E eu decidi lavar o cabelo. Mas lavei o cabelo apenas com água hoje. Nossa, ontem eu finalizei o cabelo. Mas deu tão ruim. Além de ter finalizado, né? Testado o creme e tal. O creme já não deu muito bom na hora que eu finalizei. E depois eu ainda fiz penteado. Aí o cabelo tava assim, ó. Tá? Numa textura muito... Muito estranha, assim, também, sabe? Não curti, não. Então, eu falei, vou molhar esse cabelo aqui. Fazer a finalização digna. Pra eu me sentir um pouco mais arrumada. Não cansei de ficar de coque. Hoje em dia tá chuvoso, mas tá um calor, assim, um negócio. Aí eu coloquei um vestidinho. Passar um corretivo. Uma mecanadinha. Queria ver se eu passava ali pra comprar uma florzinha pra ela. Pra eu colocar em cima da mesa. Pra eu fazer um estilo piquenique. Semana passada a gente foi tomar café no piquenique lá do Jardim Botânico. Tava rolando uma festinha lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas tinha uma mesa bem grande estendida com um pano xadrez azul. E em cima tinham margaridas. Eu acho que são margaridas, se eu não me engano. Potinhos de flores de margaridas. E o pessoal confraternizando. Era tipo uma festa, um negócio assim. Tava tão lindo. Aí eu falei pra minha mãe, vamos fazer a decoração da minha avó de piquenique. Aí eu vou levar uma toalha xadrez. Vou ver se encontro florzinhas pra colocar em cima da mesa. Minha mãe vai levar o bolo, as coisas. Aí eu vou ver se eu encontro as florzinhas pra levar. Muitas vezes se a mim, muito danos, querida, parabéns pra você. Uma coisa rápida. Eu estou de novo. Acabou. Quem cantou, cantou, quem não cantou, quem não cantou. 3, mais quanto? Bom dia, gente. Nossa, eu tô com a cara inchada de dormindo, né? Sono. Basicamente, meu de ontem foi só aquilo. Fomos pra casa da minha avó, né? A gente cantou parabéns e tal. Ficou até umas 7 horas de lá. Fui encontrar os amigos da faculdade. Faz 30 mil anos que a gente não se encontra. Desde o ano passado. Eu acho que desde o meio do ano, sei lá. Aí a gente sempre fica nessa. Ah, bora marcar. E aí não marca, não dá certo, não consegue. Parece que ontem os astros se alinharam. E deu certo a gente se encontrar. Então a gente foi pra Outback, né? E cheguei tarde e fui dormir. Só isso que eu fiz ontem. Tava socializando ao máximo. Ultimamente eu tô com um problema seríssimo de não conseguir ficar acordada pra depois das 10 horas. Às 9h30 eu já fico assim. A bateria social já acaba. Depois das 10 eu já tenho que fazer um esforço tão grande pra ficar acordada. Chega eu fico cansada. Então a gente tem que ficar acordada, sabe? A gente tem que marcar encontros diurnos a partir de agora. Porque não temos mais idade para ter um tempo de qualidade. Depois das 10. Me juro. Nossa, foi difícil. Mas foi bom encontrar o pessoal. A gente conversou até cair a língua. Até o povo do Outback expulsar a gente de lá. E aí acordei tarde agora, né? Tipo de ressaca de sono. 9h30 agora eu nem sei quantas horas são. Nossa, 11h20. Tudo bom. E aí a gente tava tomando nosso café. A gente fez tudo com calma hoje. Eu acho que vai ser um dia mais assim, sabe? Em casa, fazendo as coisas com calma. Descansando. Essa jovem senhora, eu quero beber muita água hoje. Não tenho não beber água direito. E amanhã eu tenho laser. E aí menina, percebi que se você tá muito ressecada, sua pele tá ressecada, o laser dói muito mais. E aí, tô com essa meta pra não sofrer muito amanhã. Agora de manhã, que é quase de tarde, eu vou dar uma arrumada aqui nas plantas aqui do quintal. Tem umas que eu tô querendo podar. Às vezes nascem muitos galhos. Gente, o galho nasce numa velocidade que eu não sei nem dizer. Mas tá nascendo uns galhos que dá pra tirar. Já vi no canal do YouTube do Cantinho de Casa, se não me engano. Que dependendo da posição do galho, se ele nasce pra dentro da copa da árvore, você tira ele. Porque não adianta muita coisa. Ele vai acabar fazendo sombra no caule da árvore e tal. Se ele tá muito verticalizado também, você tira o galho. Então tem vários galhos assim, vertical. Pra dentro. Vou arrancar esses galhos agora. E é isso. Tirar a folha seca aqui das plantinhas. Tem uns três. Uns três finais de semana que eu quero fazer isso. Não posso. Meu companheirinho de todos os dias. Tô eu aqui mexendo nas plantas e ele tá comigo. Junho tá lá dentro e tá terminando de arrumar umas coisas lá no YouTube. Então é um comunicativo. Galera, quem tomou banho está absolutamente belo. E revoltada. Ai, meu momento de spa. Hidratação nos pernos. Ai, eu acho que é por isso que a Lúcia me odeia. Porque o serviço difícil fica pra mim, entendeu? O serviço que ela não gosta. Mas assim, você olha. Tá toda linda, escovadinha, cheirosa. Todo mundo vai suportar a sua presença agora. Ai, que cheirozinha. Vai lá, papai. Vai fazer espelho. Agora sim, você tá do meu lado. Vem. Cheira como é, tá cheio de flores. Fila mais linda de chardinha. Gente, a Lúcia, a gente pesou ela da última vez. Ela tá com 7 quilos. 7 quilos de puro maravilhoso. E agora que ela tá com pelo grande, ela tá parecendo um pompomuzão. Não, amor, tem que cortar um pouco. Eu fiquei meia hora tentando escovar o pelo dela. Você tem lógica. Ai, eu tô maravilhosa, né? Pai, reaceu meus olhos. A limpeza. Não, Júlia, não. Da última vez que eu tosei, ela pareceu que ela caiu no liquidificador. A pop tá me julgando. Toda espicotada. Gente, tô eu aqui de novo. Tentando finalizar esse livro do Mindset. Eu já larguei, já fui ler Game of Thrones. Já cansei, já voltei. O importante é não desistir, né? Tô acabando. Já no final dele aqui. Não sei, eu achei esse livro bom em algumas partes, assim. Não sei, eu acho esse livro bom. Eu nunca li nada sobre o Mindset. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, né? Mas nunca cheguei a ler nada sobre o assunto. Foi o primeiro que eu li. Achei interessante. Tem vários insights, assim, que eu acho super importantes. Que eu levei pra minha vida, de verdade. E aí, vira e mexe. Eu venho com o meu marca-texto. Venho meio que fazendo um resumo do livro ali, das partes mais importantes. Que eu acho que serve mais pra minha vida e tal. Isso eu achei muito importante. Eu dobro a folhinha pra depois reler, revisitar aquele assunto. Poderia botar até um, sabe? Um marca-página. Mas eu acho que perde um pouco da magia. Não sei, eu não gosto muito daquele marcadorzinho pra cima. Na estante, quando ficam todos os livros, né? Mas eu vou pensar sobre o assunto. Deixa eu colocar marcadores com teminha. Tem gente que lê o livro e faz tipo um fichamento do livro, né? Com as partes mais importantes pra você meio que fixar a matéria também. É interessante. Mas é isso, gente. Eu tô até agora. Eu achei que teve insights importantes. Não... É um livro difícil de ler. Um pouco maçante. Mas tem vários insights interessantes, assim. Aqui e acolá. Eu achei coisa que valeu a pena. Bom dia. Segunda-feira de carnaval. E a academia estava lotada. Era um fazendo agachamento e o outro aproveitando o espaço livre. Enquanto um agachava. Gente do céu, o que que era aquilo? A academia fecha mais cedo hoje. Fecha duas horas. E abre mais tarde. Todas as pessoas do universo estavam lá. Mas eu tivemos uma estratégia errada. Ela chegou, oi? Chegou, faltava três minutos pras oito. A gente tava do lado de fora da academia. A gente abriu. Só tinha umas quinze pessoas que estavam lá fora. Aí ela foi lá pra baixo, fora o espaço da esteira fazer exercício. Ela tinha que ter ficado na parte das máquinas que não tinha ninguém. Então, na... Aí deu... Eu tava lá em cima. Quando deu oito e meia, lotou. Aí oito e meia, ela chega lá em cima. Aí... Ah, mentira. Bem, na hora que ele pilotou... É porque aquele exercício é muito difícil. Aí eu falei, ah, vou começar pelo mais difícil mesmo. E vamos... Mas você tem que fazer, você tem que focar nos que é aparelho primeiro. Interessa. O que é coisa livre que você pode fazer em qualquer lugar com um pezinho. Aí você faz tudo isso, né? Gente, foi o caos. Eu já cheguei, peguei o meu aparelho, que eu sabe, porque ele é concorrido. Que todo mundo me faz lá. Eu já cheguei, fiz. Fiz o outro supinho, pronto. Eu tava livre, eu podia fazer em qualquer lugar. Porque eu só vou lá o Tess. Ai, então eu tô tranquilinho, né? Amanhã será mais um dia de loucura, estratégias, entendeu? Exatamente. Na academia. Isso já tá louco. Eu acho que fez bem pra ele. Ai, ai, amanhã será outro dia de estratégia. Amanhã é braça, mas de boa. Só que não, né? Tudo no aparelho de braço, a gente tem que lute pra pegar o aparelho. Pois é, amanhã é que a estratégia tem que funcionar. Você já tem que ir, na hora que você chegar, você vai pro aparelho e você já fica lá. Porque quando o Zumbi chegar, eles vão pegar o aparelho. Duvido. Eles vão ter que me arrancar, já vou ficar algemada no aparelho, igual os protestos. Bom dia, é isso. Ontem. O que a gente fez ontem? Assistimos um filme de comédia romântica. Fazia trocetos outros que eu não assistia. Na verdade, eu tava com vontade de assistir. Sabe o quê? Witch. Conselheira, amoroso. Ah, esse era bem melhor que eu fiz. Eu tava com vontade de assistir esse. Ai o Júnior falou, ah, tem um de comédia romântica que saiu. Qual era o nome dele? Na sua casa ou na minha. Na sua casa ou na minha, na Netflix. Aí era meio que... Podia ser na casa de qualquer um. Eu não achei péssimo, mas também tipo, ah, ah, pagar. Previsível. Tipo assim, é. Sem vontade. Não, mas comédia romântica é previsível. Não, mas calma. É o quê? Tente previsível e previsível. Lá tava previsível e tava parece sem vontade. Você tava sentindo vontade? Parece que faltou paixão, né? É, parece que faltou. Tava, os dois, tava sem vontade. E eles dois só fizeram uma diária juntos. A cena que eles fazem na cama que repete muita vez, ele joga. Que é a mesma. E o final, que eles tão no aeroporto brigando, depois eles tão com uma casinha feliz. Eles gravaram um monte de diária com aquele pessoal. O resto a gente foi tudo sem falar. O senhor já não gostou. Resumidamente ele não gostou do filme, ele tá revoltado. Eu achei meio, não, foi horrível. Eu tava tão triste que até o assunto que ele tava triste, ele tava com uma... Sei lá, eu não sei se você tá passando bem na casa dele. O que que tá acontecendo é que tava triste. Véio, não. Tá bom. Vamos tomar nosso café de carnaval? Parece que Brasília parou. Não tem nada no carnaval. Tá até silencioso. Tá com essa sensação de silêncio? Não, você vai estar. Não tem pessoas. Só na minha academia tem gente. No resto, não tem ninguém. Todo mundo viajou. Eu não viajou, eu fui pra academia. Que são do nosso. É, eu acho legal quem viaja no carnaval, mas eu tenho... Ai, tudo tá cheio, né? É, muito cheio. Eu fico com preguiça também. Nós, na verdade, essa semana tem alguém que vai ficar mais velho. A Lúcia, a mãe do Anselmo dela. Uh, é mesmo? Ó, já esqueci. Toda vez é isso. Eu esqueço o aniversário. Quando chega perto do aniversário dela, eu esqueço. Mas outra pessoa dessa casa vai ficar mais velha. Eu não sou. Eu vou ficar mais experiente, entendeu? Mais sábio. Exatamente. Não é questão de velhice. É questão de experiência. E aí a gente vai viajar para um lugar muito legal. Na verdade a gente não conhece. A gente vai conhecer a Chapada dos Veadeiros no aniversário do Júnior. Que é agora. A gente vai agora na quarta-feira. E já vai entrar no próximo vlog, na verdade. Mas a gente trabalha com spoilers aqui, né? Então no próximo vlog a gente estará na Chapada dos Veadeiros. Eu já refiz meu roteiro umas 30 vezes. Mas eu acho que agora eu consegui finalizar. Porque a gente não conhece nenhum lugar. E eu estou tentando botar lugares que sejam próximos e caminhadas. Tipo assim, agora a gente já vai na quarta. A gente já viaja e já vai direto para uma cachoeira para depois. E para o lado a gente vai ficar dormindo. Aí eu já estou pensando. Eu não posso ser uma cachoeira longa demais. Uma trilha gigantesca. Porque já vou pegar estrada. Mortos. Estaremos mortos. Mas eu já consegui. Ontem à noite tinha de dormir. Eu estava reassistindo alguns vídeos. Quando eu vou viajar para um lugar que eu não conheço. Eu assisto vários vídeos no YouTube sobre o lugar. Vídeo de pessoas que foram. Porque o vlog no YouTube é mais completo, né? Põe valores. Quanto demora para chegar. Eu gosto de ver assim. De detalhes. É igual. A gente faz vlog. Mas a gente não é do pessoal vlog viagem. Que põe muito detalhe. Mas tem gente que é focada só nisso. Tipo assim, mostrar o local e detalhe. O valor e tal. Valor, estrada, não sei o que. E aí eu pesquiso assim. Todo mundo que eu vou lugar a mão. Eu pesquiso. Eu deixei na mão do Júnior o roteiro. Eu estou só indo. Entendeu? Eu estou sentindo. Ele fala. Ah, a gente vai na cachoeira. Não sei dos que. Não sei da onde. Eu falo. Vamos, vamos. Ele montou o roteiro todo. Eu estou só de... Eu tenho essa cachoeira. Eu não vou roteiro só das cachoeiras. De lugar de comer. Esse lugar. A gente vai ver na hora. Ah, um comuriçoca, gente. Meu Deus. Não tem respeito mais dessa casa. Gente, tudo é café. Gente, deixa eu falar para vocês. Estou aposentando meu status de jovem senhora por hoje. Porque um amigo nosso convidou a gente para um rolezinho de carnaval. Bem em off, assim. E aí a gente vai. Está chovendo pra caramba. Eu não sei nem como é que vai ser esse role. Se vai acontecer mesmo, né? Estou cheia de expectativa, mas está chovendo muito. Então, não sei se de fato a gente vai conseguir ir, entrar e tudo mais. Mas eu estou me arrumando, gente. Estou aqui. E eu achei que não ia ter nada no carnaval. Olha isso da produção. Fiz até uma trança. Estou parecendo um avatar. Toda de azul com uma trança gigante. É ela. Vou fazer uma make. Mas eu estou achando que eu vou fazer uma make com glitter. Aproveitar, né? Não é sempre que a gente sai no carnaval. Na verdade, eu acho que é a primeira vez na minha vida. Fora da época de criança. Provavelmente, abusarei de um certo glitter. Vou fazer minha pele aqui rapidão. Eu vou com o pessoal da faculdade, né? Com a Ellen e com o César. E aí, a Ellen já falou que vai meter glitter até 2050. Perguntei, né? Pra não ir eu sozinha de glitter pra lá. Aí ela falou que não ia meter glitter sem dó. Então, vamos. Gente, o look ficou pronto. Aí eu amei tanto. Não sei. É um negócio bem carnavalesco. Botando os grites tudo pra jogo. E eu nem passei muito glitter. Porque essa pedrinha é uma pedrinha de unha. Porém, a bicha brilha tanto que eu achei que nem era necessário. Pra eu falar que um glitter não é necessário, minha amiga. É porque a pedra brilha. A gente tá com um look todo casual, praiano. Que eu deveria estar mais nesse mood aí também. Porque o negócio é meio pegada praia. Mas tudo bem. O look tá assim, ó. Todo colorido. Eu tô de coturno. Por motivos de... Não, mas não é nem isso. É porque é tão confortável. Show pra mim agora é só de coturno. Ainda bem que tem um preto e um branco. Pra mim agora é só de coturno. É bonitinho e confortável. Chegamos no rolê dos jovens, olha. Olha o look. O pagode tocando, ó. Minha pergunta é, jovens, como é que vocês aguentam fazer isso todo na semana? Carnaval só uma vez por ano, né? Isso aí, pode só ir numa festa, né? Menina! Quem é que tá aí nas festas de quinta? Que energia! Que vitalidade! E olha que a gente voltou pra casa! Acho que eram 11 horas. Eram 11 horas. 11 horas, gente. Começou sim. Mas foi suficiente pra me destruir. Em poucos momentos. Rolou um pagodinho. Não sei nem se eu expliquei direito, né? Era um rolegião de carnaval. Tinha um pagodinho. Tinha um DJ. E aí a gente conversou. Riu. Começou, começou, começou. Dancei um pouco. Fui jovem por um dia. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Deixe seu like aí, que é super importante. Vou me recompor. E é isso. Um beijo. Até o próximo.